A saudade bateu no coração Naveguei na corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Emendar nossa coxa de algodão E adquecer nosso amor pra me curar O frio da solidão Saudade, a saudade bateu no coração Naveguei na corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Emendar nossa coxa de algodão E adquecer nosso amor pra me curar O frio da solidão Só agora infelizmente analisei Sua importância no meu mundo Quanta falta você faz em meu viver Porque o meio haverá de ter De não sofrer Um jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o medo Você pode perdoar a saudade A saudade bateu no coração 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 A pequena corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Coração 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 Coração